Oh meus amigos, bom dia, tudo bem? Oh cara foito, meu, já começo o vídeo pedindo like Pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus conosco aqui também Espero que com vocês e suas respectivas famílias O melhor e tudo de bom pra todos, tá? Sejam bem-vindos ao Canal Channel Pra você que está chegando agora Seja muitíssimo bem-vindo Espero que você curta bastante o nosso diversificado conteúdo A gente vai um pouco mais pra carro, vai Tudo bem, tá um diversificado pelo no mucho Mas nós vamos diversificar, né Fihão? Sim, sim Pra você que já é inscrito Capriche no like, amigão, amigona, por favor A todos aí pra que a gente ajude o Canal Channel a alçar altos voos, né? E compartilhar os vídeos também Bom, caminhando nessa trajetória da diversificação Eu vou apresentar pra vocês hoje um brinquedo Às vezes a pessoa pode perguntar assim Puxa, meu amigo, como é que você lembra? Sabe por que que eu lembro? É... Bom, na verdade Existe um ditado que diz Que a diferença entre o homem e o menino É o tamanho do seu brinquedo Não é pra ninguém levar a mal, hein? Sem malícia aqui Já basta A Ford do Brasil tem que ter tirado o chifrinho do V do emblema Maverick Brasileiro, Fihão Nunca vi povo mais malicioso Não tô dizendo que eu não me inclua no meio também Mas eu tô dizendo isso porque Até hoje a minha mãe A minha mãe comenta comigo o seguinte Ela fala pra mim Você continua brincando de carrinho A diferença é que hoje você senta dentro E sai andando E ela falou Pior, você tá contaminando o meu neto Mãe, eu não tô contaminando não Ele já está contaminado E o mais legal é isso Contaminado por iniciativa própria Não por Goela abaixo, né? Então hoje Eu vou apresentar pra vocês um brinquedo Que eu ganhei em 1986 Ou seja, quando eu tinha 13 Eu fiz 14 anos em novembro de 86 Devo ter ganho esse brinquedo Mais ou menos na metade de 86 Nessa época Minha tia Marisa Irmã gêmea da minha mãe Porém bivitelina Elas são muito parecidas Mas não idênticas, né? A minha tia Tem uma Chacra em Itatiba Nessa época A construção já havia começado Mas ainda tinha muitos acertos Pra fazer Aos finais de semana Ela precisava ir pra lá E eu fui um milhão de vezes Com ela Tá? A título de curiosidade, né? Eu me lembro de três carros Que essa minha tia teve Ela teve um Scorch R3 84 Dos primeiros Dos primeiros E antes dele No comecinho de 78 Nunca vou me esquecer Da placa desse Scorch R3 J.H. 2322 Minha tia teve um Scorch R2 LDO Beige Champagne Metálico 78 Dos primeiros Minha tia saia na rua Ela era literalmente abordada A placa do CR3 Eu me lembro também SP Embu UU 1144 Também Dos primeiros Scorch R3 Tá? Então a minha querida Tia Marisa Depois eu vou Pedir pra ela passar esse vídeo Num desses sábados Que a gente voltou De Itatiba Pra pagar empreiteiro Pra acompanhar obras Acho que até da Ali, filho Onde fica a churrasqueira Sabe? Sim O salão de jogos Quando a tia Marisa Tava construindo aquilo Nós paramos No Shopping Ibirapuera Na Eu acho que foi Era DB Brinquedo Se eu não me engano Eu nunca vou esquecer Ela vai ficar meio chocada Com a sinceridade, né? Em 1986 O Brasil não vivia O seu melhor período, né? A gente vivia O Plano Cruzado Eu Sou Fiscal do Sarney Inflação Galopante, né? O plano lá Do final Do Dilson Funaro, né? E O Brasil não vivia Dias melhores Mas essa minha tia Sempre foi Muito generosa Com os sobrinhos, né? Mesmo eu não sendo Afiado dela, né? Na volta Ela precisava Acho que comprar uma bolsa No Shopping Ibirapuera A gente tava com o SR384 E aí Quando a gente tava Saindo do Shopping Ela me pegou assim Eu já um bitelão Eu tinha praticamente A sua idade, filho Eu tinha 13 anos, né? Era alto Tão alto quanto você Só que com uma diferença Muito mais largo Que você, né? Graças a Deus Você não tem esse problema Minha tia falou Vamos na DB Brinquedos Eu quero que você Escolha um brinquedo Só que a tia Não tá podendo Gastar muito Então ela falou assim Pra mim Manera no... Filho, juro Parece que eu tô vendo A tia Marisa Falar isso pra mim Manere no preço Do brinquedo Que a tia Não tá podendo Gastar o rolo Por causa da obra Lá em Tativa Falei, beleza Gente Eu guardo comigo E com imenso carinho Esse brinquedo Até hoje Pelo incentivo Que vocês me dão Por duas vezes Ela já foi Para o hospital Das bonecas Pra ser consertada Primeira vez com o Enzo Há uns 4, 5 anos atrás Você brincava com ela, né filho? Sim, sim Brincava bastante Adorava Ela parou de funcionar A gente com essa vida Corrida danada Aí quando em abril Tivemos a ideia aí Do Carlon Channel Tá? Por um Como falei Super incentivo aí Do nosso grande amigo Badola Vamos ter sempre O que agradecer aí pra ele E pra gente começar Efetivamente o canal E... Botamos ela Pra funcionar de novo Então pessoal Chega de tralala Apresentamos pra vocês A fábrica de automóveis Da Atma Linha automática De montagem Eu lembro da propaganda Na televisão A Atma É ótima Então Em 1986 A minha tia Marisa Me presenteou Com esse Brinquedo Espetacular Né? E... Pessoal Vamos dar Só um segundo De pausa Por favor Bom pessoal Agora mostrando aqui Em detalhes A caixa Da nossa fábrica Engraçado Como escureceu O papelão Parece um... Não parece mofo Parece um poço Sei lá Não adianta Aqui Acompanha Oito carrinhos Que você poderá montar Em até 64 combinações De cores Se eu não me engano Na propaganda De lançamento Do Galaxy Também eles falavam isso Você pode confiar A sua senhora A combinação De cores Do seu Galaxy Em até 64 combinações Diferentes Que legal Aqui 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 o papelão Tá bem melhor Notem como esse brinquedo Já não é um brinquedo Tão antigo Porque o logotipo Da Atma Já é o logotipo Moderno E tal Aqui Ó aqui O endereço Da Atma Aqui Rodo Cortume Depois a gente vai ver O que é hoje Né? É Aqui ó Amarelo Referência Tal Aqui ó Deixa eu ver Se dentro Se dentro Fidel Temos alguma coisa aí Não Não temos nada Além de papel Tá Então deixa eu fechar aqui Porque ela compõe A paisagem Né? Desse vídeo aqui Aqui é a fábrica Efetivamente Ó Você quer mostrar ela Em detalhes Fidel Aí pessoal Nessa última Visita Que ela fez Ao Hospital Das Bonecas Fora feito Um upgrade Nela Mostra Para os nossos Amigos Senhor Aqui Fala que funciona Com uma pilha média Porém Ligaram de lá Falando que A potência Era insuficiente Porque Ela teve que voltar Duas vezes Para o hospital Né? Aí o nosso Paciente Né? Entre aspas Fez um transplante De coração Para duas pilhas AA O Hospital Das Bonecas É interessante Porque você É atendido Por moças Assim Jovens Vestidas De enfermeiras Tal Ah o seu paciente Estamos passando O relatório Do seu paciente Então é tratado Como um hospital Mesmo Né? Eles consertam Videogames Também Depois na descrição Do vídeo Como vocês estão Cansados de saber Nós somos um canal De serviço Nós vamos passar Para vocês A indicação Do Hospital Das Bonecas Para consertar O seu brinquedo Seja ele antigo Ou novo Ou seu videogame E lá tem Standes De Museu dos brinquedos É É isso Tem Atari Tem Nintendo Muita coisa legal O Gui que adorar Sim O Gui E o Tio Pierangelo Também Iam adorar Ó pai segura aqui Vamos para a prática Vamos para a prática Cuidado com os sonhos Claro Olha aqui pessoal Vai Filma de perto O carrinho é formado Por três partes A parte de baixo O chassi Isso A linha de cintura Isso E a capota Aí ó Fica desse jeito Muito bonitinho Bom pessoal Vamos para a prática Eu vou mostrar aqui Para vocês O comecinho Filma bem de perto Estou filmando Não esquece de colocar A rampa Para ele não desmantelar Primeiro Mostra aqui Só mostrando aqui Detalhes A fábrica A gente bota aqui A rampinha Para o carrinho Sair No pátio O adesivo Parece aquelas coisas Star Wars Né Aqui ó Agora filma Mais de longe Aqui assim Isso Aí pessoal Mostra aqui O desenho Aqui mostra Que peça Vai em qual lugar Aqui Essa peça aqui Exatamente No meio É A linha de cintura Da carroceria E aqui a capota O teto Aí eu vou mostrar para vocês Só o comecinho aqui Aí Daqui a pouco Vamos dar um corte Já para Todas as carras Seriam montadas Beleza Pronto pessoal Tudo montado Todos os chassis A parte do meio E os tetos Tudo de cores diferentes Pode acionar a alavanca E o melhor de tudo Para acionar essa alavanca Não tem sindicato Não tem nada disso Beleza Mas não vamos entrar Em detalhes políticos Fogo Caramba Olha o russo aí É Tudo bem O silo fica meio fraco Não mesmo Caramba O mato de dente Está ruim Já tem bastante carinho Gente Posso falar É uma nostalgia É tão gostoso É tanta lembrança Porque assim Esse brinquedo Para mim Ele foi um Tipo um canto do cisne Porque com 13 14 anos Você já começa A se interessar Por outras coisas Por carro Pelas meninas Sem querer ser vulgar Pelo amor de Deus Então Mais ou menos Com 13 14 anos Realmente eu comecei A se interessar Pelos meus brinquedos A me interessar Pelos meus brinquedos Guardadinhos no armário Então puxa vida Levanta-se em conta Que esse brinquedo Tem 34 anos Veja um estado De conservação Dele né E aquele carinha ali Que está no porta-retrato Ali Esse homem maravilhoso Que vai estar Sempre vivo Nos nossos corações Meu pai Quando ele começou A perceber Que eu já estava Me interessando Por outras coisas E parei de brincar Ele sempre falava Fio Guarde seus brinquedos Minha mãe Mesma coisa Guarde seus brinquedos Embora minha mãe Sempre tenha ficado De cabelo de pé Porque os armários É porque os armários dela É um ser tomados Por tudo que é jeito Não que eu tenha guardado Tanta coisa assim Não Eu tenho dois amigos Que eu converso muito Sobre brinquedo Dois grandes amigos O Pierangelo e o Gui Eles também tem Muitos brinquedos guardados Mas eu comentei Tanto com um quanto com outro Eu falei assim Puxa Eu guardei Sim Mas eu poderia ter guardado mais Então gente Vamos incentivar Os nossos filhos Viu Senhor Enzo A guardar os seus brinquedos Porque Olha só O tesouro Que eu tenho Para mostrar aqui Para vocês A minha amada E querida fábrica De automóveis Da Atma Então Espero realmente Que vocês tenham aí Gostado Nós vamos realmente Começar Toda semana A gente faz uma reunião Né filho A respeito dos rumos Do Canon Channel A gente Tem uma queda Pelos carros Propriamente dito sim Mas a gente vai começar A diversificar mais Nosso conteúdo A gente quer aí Postar um vídeo Nos próximos dias Falando sobre pesca Também Que é algo que Nos apetece Demais Engraçado Que pescar É o seguinte Não tem meio termo Ou a pessoa gosta Ou a pessoa não gosta Não tem Meio termo realmente Então gente Espero que vocês Tenham apreciado Espero que vocês Tenham gostado Que vocês gostem Que vocês tenham gostado Tenham gostado Eu sempre me atrapalho Nessa parte Gente Obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho Estejam sempre com a gente Para nós É uma satisfação Inscrevam-se Ah Última coisa Pai Pessoal Muito obrigado Pelos mil e duzentos inscritos Acabamos de bater É Estamos agora Com mil Duzentos e seis Inscritos É uma felicidade É uma felicidade Enorme Sabe gente Nós somos humildes Somos pequenos Mas a gente realmente Quer trabalhar muito Para que Um dia Pela satisfação Pessoal mesmo O canal Channel Torne-se Um canal gigante Para nós já é Mas assim Obrigado mesmo Pelo apoio Que vocês Têm dado A mim e o Enzo Tá Valeu pessoal Um abraço Um abraço Boa semana Boa semana